Neste vídeo, vou falar-vos sobre um tipo especial de espelhos, que são chamados os espelhos parabólicos. Espelhos parabólicos. Que, por vezes, também são chamados de refletores parabólicos. O que os espelhos parabólicos têm de interessante, e vou desenhar aqui um corte transversal de um destes espelhos, o corte transversal de um espelho parabólico tem a forma de uma parábola. Por isso, vou desenhar aqui uma parábola. Tem a forma de uma parábola. Aqui está ela. Vejamos o que um espelho parabólico tem de fascinante. E não vos vou falar sobre a matemática envolvida, só quero que fiquem com uma ideia geral. Vou desenhar o seu eixo principal. Isto é o eixo de simetria da parábola. O eixo principal da parábola. Divido a parábola em dois lados simétricos. Este desenho é um corte transversal do espelho. Imaginem a parábola a girar sobre este eixo principal. Obtemos algo com este aspecto. Obtemos algo que se parece com uma taça. Parece uma taça em forma de parábola. Não tem uma forma esférica. Se girarem esta parábola, obtêm um círculo na borda. Isto seria um círculo na borda. Mas esta forma, esta forma aqui embaixo, não é um hemisfério. Não é esférica. É parabólica. Esta parábola interessa-nos porque o que é interessante sobre espelhos parabólicos é que se tiver raios luminosos paralelos a incidir no espelho parabólico, vou tentar desenhar um raio o mais paralelo possível, um raio luminoso paralelo ao eixo central da parábola. Se tivermos um raio luminoso com esta direção a incidir no espelho, um raio paralelo a este eixo principal vai ser refletido desta maneira. Já vos digo porque é que isto é interessante. Agora vou só desenhar mais um raio incidente paralelo. Vamos ter mais este raio luminoso incidente com esta direção. Vai atingir o espelho parabólico neste ponto. O raio refletido vai ter esta direção. Se tivermos mais um raio incidente a vir daqui, vai ser refletido assim e o reflexo vai sair assim. Então, o que tem isto de interessante? O que é interessante é que qualquer raio luminoso paralelo, todos os raios incidentes que sejam paralelos ao eixo principal deste espelho parabólico, vão ter os seus raios refletidos e passar por um mesmo ponto. Não me interessa onde os raios atingem o espelho. Desde que os raios sejam paralelos ao eixo principal, o raio refletido vai atingir este ponto. Este ponto aqui é o foco. Este ponto é o foco do espelho parabólico. Foco. Agora, como é que isto nos pode ser útil? Bom, imaginem que estava a tentar aproveitar calor do Sol, que estava a tentar concentrar radiação eletromagnética do Sol. Se alguma vez se encontrarem no meio de um deserto, isto é algo que é mesmo feito, a montar espelhos parabólicos como estes, a apontar para o Sol, os raios solares incidirem no espelho têm essencialmente esta direção paralela, porque o Sol está a uma distância muito grande. Os raios são emitidos pelo Sol, mas o Sol está a uma distância de 150 milhões de quilómetros. Por isso, podemos considerar que os raios incidentes no espelho são paralelos uns aos outros. O ponto de origem todo está muito, muito longe. Os raios solares incidentes no espelho vão ser refletidos todos para um mesmo ponto. Um raio incidente aqui vai ser refletido para aqui e um raio a incidir aqui vai ser refletido assim. Portanto, desta maneira, toda a energia, toda a energia pode ser focada num só ponto. Imaginem que se houver aqui um tubo de água a passar por este ponto, toda a energia luminosa vai ser usada para aquecer a água neste tubo. É uma maneira de concentrar energia bastante interessante. Outra coisa que pode ser útil, e se em vez de querermos concentrar energia, quisermos fornecer energia em raios luminosos paralelos. Por exemplo, para as luzes de um carro. Pensem nas luzes médias de um carro. Vou desenhar aqui um carro. Já não tenho espaço aqui, vou descer. Se eu desenhar um carro, vamos ver se eu consigo fazer um desenho razoável de um carro. Imaginem que isto é um carro. Acho que dá para perceber. Isto é uma das rodas, etc. O desenho não é assim muito importante. Imaginem que este carro tinha aqui uma lâmpada, sem nenhuma estrutura à sua volta, a fazer de luzes de frente do carro. Isto é uma lâmpada. Esta lâmpada iria fornecer luz, mas iria fornecer luz em todas as direções, o que seria um pouco inútil. Pelo meu desenho, a luz até iria incidir diretamente nos olhos da pobre pessoa que está a tentar conduzir. Seria também um desperdício de energia, porque muita luz está a incidir no carro e noutros sítios sem ser na estrada. Não seria útil. Quando estamos a conduzir um carro, queremos que toda a luz aponte para a estrada ou talvez para o espaço diretamente acima da estrada. Então, como podemos direcionar esta luz? Podemos usar um espelho parabólico. Todos os carros têm luzes dentro de um espelho parabólico. E o que é que isso faz? Imaginem que em vez disto, em vez desta situação que acabei de desenhar, vou apagar isto e fazer o desenho a uma escala maior. Imaginem que tenho aqui um espelho parabólico. Isto é um espelho parabólico. Parece mais que uma grande pau ou algo do género. Estou a fazer um desenho grande para que fiquem com uma ideia geral. Então, este representa um espelho parabólico. E vamos supor que agora colocamos a lâmpada, colocamos a lâmpada no ponto focal, no foco. No foco deste espelho parabólico. O que é que vai acontecer? Bom, a luz que é emitida nesta direção é boa, porque é a luz que está a ser útil para o condutor. É a luz que está a iluminar a estrada. Mas a luz que está a ir para trás, a luz que não está a ser emitida na direção da estrada, vai ser refletida. Vai acontecer o oposto do que acontece no coletor de energia solar. A luz vai ser refletida para fora, paralelamente, ou numa direção paralela. Logo, toda a luz, por causa deste refletor parabólico, o espelho parabólico, toda a luz que esta fonte de luz está a gerar, ou quase toda, vai ser emitida paralelamente, em paralelo com o eixo principal da parábola. E podemos também direcionar a luz. Se movermos esta parábola, podemos apontar para a direção que queremos que a luz seja emitida. É, portanto, uma coisa muito útil. Um outro aspecto dos espelhos parabólicos é que eles formam imagens reais. No vídeo anterior, falámos sobre a noção de uma imagem virtual. Pensámos que existe alguma coisa ali porque parece que a luz está a convergir num certo ponto. Mas este ponto nem está lá. Vem de outro ponto que está a ser refletido. Mas uma imagem real, vou desenhar aqui um esquema, com um grande espelho parabólico, para que o esquema fique claro. Estou a traçar o eixo principal. Isto é o espelho visto perfil. Isto é o eixo principal da parábola. E vamos colocar um objeto. Antes disso, vou definir aqui dois pontos interessantes. Primeiro, o nosso ponto focal, a que vou chamar de F. Depois, também temos algo a que se chama o centro de curvatura. Quando digo curvatura, imagino sempre uma esfera. Mas o centro de curvatura de um espelho parabólico vai estar a uma distância igual ao dobro da distância focal desta distância. Vou explicar melhor. Vou chamar esta distância distância F. A distância até o ponto de curvatura, que vamos chamar de ponto C, esta distância, também vai ser igual a F. Vamos ter uma distância de 2F deste ponto, do vértice, ou do mínimo da parábola, ao ponto C. Agora vou colocar dois objetos em frente a este espelho parabólico e pensar sobre o que acontece aos raios luminosos destes objetos. Vamos então colocar aqui um objeto. Vou desenhar uma seta para representar o objeto. Vou desenhar o objeto como uma seta. Vamos supor que está a incidir luz sobre este objeto com uma direção desconhecida. Mas sabemos que o objeto vai refletir difusamente essa luz, assumindo que o objeto não é brilhante. Vou escolher alguns pontos neste objeto onde a luz está a ser emitida com direção radial para fora ou onde a luz está a ser refletida. E vamos ver o que vai acontecer a estes raios luminosos. Por uma questão de simplicidade, quando fizer alguma coisa com um espelho parabólico, é bom considerar a trajetória de um raio paralelo ao eixo e a trajetória de um raio que aponte para o foco. Isto é prático, porque sabemos o que vai acontecer a estes raios. Vamos então começar por usar um raio paralelo. Claro que estes são apenas dois dos muitos raios luminosos que estão a ser emitidos de todos os pontos deste objeto. Mas só estamos a fazer isto para compreender como vai ser a imagem deste objeto no espelho parabólico. Vamos então usar este raio paralelo que vai incidir na superfície do espelho aqui. O raio é refletido e vai passar pelo foco, como já sabemos. Agora vamos desenhar um raio luminoso que incide no foco, um raio luminoso que passe... Vou desenhar um raio melhor. Um raio luminoso que passe pelo ponto focal e incide aqui. O raio é refletido e o raio refletido vai ser paralelo ao eixo principal. O que acabou de acontecer aqui? Os dois raios luminosos que foram emitidos do mesmo ponto, os dois raios que foram emitidos do mesmo ponto deste objeto de seta, emitidos radialmente para fora, são refletidos neste espelho parabólico em dois pontos diferentes, mas depois convergem outra vez, convergem neste ponto. E, na verdade, podemos fazer isto para qualquer ponto da seta. Os raios emitidos deste ponto, por exemplo, vão incidir no espelho, voltar, voltar e passar pelo foco e converger neste ponto e vão continuar. Imagine isto acontecer para cada um dos pontos, para todos os pontos desta seta. O que vai acontecer é que vamos obter uma imagem com este aspecto. vamos ter uma imagem com este aspecto. Este ponto aqui em cima corresponde a este ponto. E este ponto corresponde a este ponto. Se colocássemos aqui uma tela, se colocássemos uma tela aqui, isto é uma tela, uma tela, pode ser, por exemplo, até uma toalha de mesa ou uma parede, qualquer tela, o ecrã serve. Se houvesse aqui uma parede, a imagem iria aparecer aqui. Estaríamos a projetar a imagem aqui nesta parede. Seria uma imagem projetada. Esta imagem projetada de que estamos a falar é onde a luz está a convergir. Portanto, a luz é emitida radialmente de cada um dos pontos desta seta e depois converge num ponto desta parede. A imagem que se forma desta maneira chamamos a isto uma imagem real. É uma imagem real. Isto é uma imagem real. Se quisermos compará-la a uma imagem virtual, uma imagem virtual é uma imagem que parece estar a vir de um certo sítio, parece que os raios estão a divergir de um certo ponto. Mas, na verdade, os raios foram refletidos numa superfície qualquer, por isso que pensamos que está ali não está mesmo ali. Uma imagem real é uma imagem que é projetável. Se colocarmos aqui uma tela, estes raios vão incidir sobre o ecrã e vão difundir exatamente a mesma luz. Vão estar a difundir a mesma luz que este ponto objeto real do objeto real. E, por causa disso, a imagem na tela vai ser igual ao objeto. Isto é uma imagem projetável. Espero que tenham achado esta explicação útil. Estes últimos vídeos, de facto, acabaram por ser mais longos do que eu gostaria. No vídeo seguinte, vamos falar um pouco mais sobre espelhos parabólicos.